E pode fazer barulho, galera. Vamos ajudar. Vamos ajudar o lugar. Fui agora aqui. Estou dedicado a toda a gente que eu milhavo. Os fãs servido crudo, de bravo e subordinado. E os que sabem bem quanto eu te rasguravo. Tu salas e eu alimentava todo o barrio. Carajo, as coisas superam. Aprendi que há verdades dolorosas. Que as pessoas seguiam sendo pessoas. E entendi que as pessoas... Vestir de gelar, me quitar o coração. Me puse triste quando eu supe que eu não estava. Recomendo que me dói recordar, aunque para nada. Cambiou ser milhão de placas. A vida solta. O tempo engaia. O bonito é cibirla no ver como está soñada. Hay que gastar o tempo com merda de programas. Eu prefiro invertirlo en estas parafadas. E a verdade é que não me preocupa muita ansiedade. Saí a la calle, simbrando o que é gastar. E o tempo já era assim, me va. Acostar mesmo antes do tempo e começar a operar. E a verdade é que não me preocupa muita ansiedade. Saí a la calle, simbrando o que é gastar. E o tempo já era assim, me va. Acostar mais tarde com o meu fogo e eu bevara. Saí a la calle, simbrando o barulho! Fala, Miguel! Fala, Miguel! Fala! Fala! Fala, Miguel! Fala! Fala! Fala, Miguel! Fala, Miguel! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bom! O que é isso?